Sejam bem-vindos a mais um podcast, vamos conversar, vamos conversar, as pessoas às vezes tem gente que me pergunta o que você vai falar no próximo podcast, eu sei lá o que eu vou falar, sabe por que? Porque na verdade é que é tanta coisa que até penso, vou fazer um cronograma, domingo eu falo sobre isso, terça, quarta, fazer um cronograma diário que eu vou falar sobre cada coisa e eu fico pensando a respeito disso, comigo não funciona direito, sabe por que? É muito dinâmico, as coisas que a gente fala aqui é vir gravar, fazer as gravações com o assunto e muitas das vezes o assunto nem está na cabeça na hora que eu parei para fazer a gravação, então muitas vezes nós vamos falar o que é parecer, então ainda acho que esse é o melhor caminho aqui para nós do formato que a gente faz. E uma outra coisa, quando nós falamos dessa forma, fica autêntico, porque vai sair, não vai, não estou lendo nada, não tenho papelzinho me lembrando os tópicos e eu sei que seja lá o que a gente vai falar aqui, não sei. Mas obrigado por todo mundo que se preocupa, o que você vai falar? Às vezes até quero falar, vou tentar falar sobre tal coisa e nem prometo porque eu não sei, né? Por exemplo, hoje, passou agora pela minha cabeça? Agora, agora há pouquinho, uma coisa sobre a missão, a gente tem falado sobre a missão aqui também, a missão de tempo integral, que quem não é da igreja mormon, por exemplo, e está nos acompanhando aqui, é um tempo em que rapazes ficam dois anos e moças por um ano e meio servindo como missionários, ou missionário ou missionária em algum lugar determinado pela igreja, você vai passar lá pregando as doutrinas da igreja, falando sobre a igreja, tentando trazer adeptos por meio do batismo na igreja mormon e tal. E é complicado, sabe? Esse tal de, o que que eu ouviu falar disso? O fundo de reserva que os missionários tinham que fazer. Eu estava pensando a respeito disso, sabe? E tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, viu? Muita coisa. Esse fundo de reserva é mais ou menos assim, né? Na minha missão, na época, não foi tão focado nisso, mas você tinha que se virar. Você tinha lá sua mesada, um valor irrisório, parecia uma brincadeira aquilo ali, de mau gosto, mas você tinha que se virar e estava dentro daquilo ali e sobreviva. Sobreviva. E só que esse fundo de reserva, que algumas missões focavam muito, que eu falei já com muitos missionários retornados, que passaram por essa regra na missão, né? A fundo de reserva. É mais ou menos assim. Até já vou pedir pra você, se estiver ouvindo pelas plataformas de podcast, vá até o YouTube, que eu queria ouvir você comentando. Se você já está no YouTube, comenta aí também. Se você, quando você fez missão, se é que você fez, ou conhece alguém que fez missão, que já falou pra você que tinha esse fundo de reserva. O fundo de reserva é, basicamente, você já tem sua mesada aí e é só isso e pronto. E você ainda dela, você tem que tirar uma parte pra deixar de reserva pra emergências. Tá vendo? Olha só como a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. A gente falou uma vez, só um adendo aqui, né? A gente falou uma vez, e eu não paro de pensar nisso quando falo sobre a missão, que os missionários, como eles já são consultores de vendas, eles são vendedores, porque eles estão ali pregando, vendendo, tá? Olha a palavra, eu tô trocando. Estão pregando, entre as vendendo, os produtos da igreja. E as pessoas aceitando, elas vão entrar e vão contribuir com o trabalho gratuito, vão dar seus dízimos, ofertas e tal, e pronto. A igreja ganhando com isso. E os missionários, por fazerem esse trabalho, na verdade, por estarem fazendo esse trabalho, eles deveriam ser tratados como vendedores, executivos de vendas. Existe uma função que chama executivo de contas. Pra vocês, quem quiser procurar aí, é você trazer parceiros pra igreja. Parceiro, entende? Mas a única diferença é que não é parceiro coisíssima nenhuma, né? Quem entra pra igreja é uma peça dentro desse dominó da igreja aí, que você pode ser derrubado a qualquer momento, porque ali você vai ter que dar seu dinheiro e tal, e você se vira. Mas, o que os missionários deveriam ter, na verdade, olha só, imagina, até você que é membro da igreja que tá me ouvindo, aí você vai concordar comigo. Mas tudo bem, você não vai admitir, mas no fundo você vai concordar. Os missionários deveriam ser, sim, ter um cartão pra eles poderem utilizar pras despesas. Sei lá, um cartão de crédito, como, vamos pensar, eu tô pensando agora em alguém que trabalha numa área comercial. Alguém que tem um cartão de crédito dado pela empresa, a empresa Mormon deveria dar esse cartão pra eles, e eles almoçarem, jantarem, ou qualquer outra necessidade, eu tô com dor de cabeça, eu preciso parar de comprar o remédio, usa pra tudo, ah, preciso comprar uma garrafinha de água que tá só, usa pra tudo. Deveriam ter. Aí depois eles apresentam notinha, tudo bem, pode apresentar notinha, igual funcionários de área comercial, não tem problema nenhum. Deveriam já começar por aí. E deveriam, além de tudo, muitos, muitos, tá, isso aí eu falo porque eu também fiquei em cada uma, moradia. Moradia deveria ser digna. Por exemplo, quando eu fiquei numa casa, nossa, caiu nos pedaços, sabe, quatro missionários dentro de um cômodo pequenininho, com aquelas beliches, sabe. Meu pai do céu, meu pai do céu. Eu não consigo explicar pra vocês. Um lado eu virava, poderia ver um rato, do outro barato, né. Você fala, caramba, o que que eu... E eu sei, eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer. E você tava ali e já era, já era, você tinha que ficar ali. Então a moradia decente, o missionário deveria ter. Decente, um apartamento, com todas as coisas que precisa, tá ali e pronto. E é complicado. Eu lembro quando eu estava servindo como missionário, por exemplo, quebrou o ventilador, cada um às vezes tem um ventilador, ele quebrou. E o parto que foi pra poder comprar outro. Meu pai do céu. E fala com o presidente, não sei o que tem, ele tem que liberar. E fala com o missionário, que é responsável lá do executivo, e não sei o que tem. E ele falou que tem que assinar. E peraí que ele tem que visitar, ele tem que ver se realmente quebrou. Caramba, o cara tava com calor, dormindo mal. Sei lá, depois de um mês ele sofrendo, que foi comprar outro, parece que ainda tava quebrado. Eu lembro desse episódio. Quebraram e compraram um que tava quebrado já. Você tá vendo onde que chega e o trabalho que os missionários fazem? Eu lembro que eu andava, cheguei com um sapato novinho na missão. Só um exemplo, eu vou exemplificar. Eu acho que três meses, acho que foi três meses no máximo, o sapato já tava todo gasto, sabe? Chegando, já aparecendo ali o... a meia, né? E você fala, caramba, o que que é isso, cara? E você trabalha, trabalha. Chegava exausto. Sabe quando fala, vamos fazer oração na hora que você estiver dormindo? Eu nem conseguia. Você ajoelhar ali, você dorme. Você tá vendo até onde que chega? Ai, não, os missionários não, eles têm que servir por amor. Calma aí. O amor? E o amor por eles? Quem que tem? Quem que tem? Ah, mas Jesus Cristo cuida, né? É, o Jesus Cristo mormon encheu o... Não vou falar palavrão. Encheu o nariz da igreja de dinheiro. E ela não pode retribuir isso aí. Por quem tá lá na frente de batalha vendendo. Então deveria ter sim um cartão. Deveria ter sim um cartão. Pra eles poderem usar pra todas as despesas. Pode exigir notinha, não tem problema. Ó, eu preciso almoçar nesse lugar aqui, me dá uma notinha, depois eu mostro lá, sei lá pra quem. Deveria ter. E uma moradia decente. Tô falando sério. Eu lembro que eu cheguei numa casa, não, acho que eu vou tomar o meu primeiro banho nessa casa, quando eu tava na missão. Aí entrei no banheiro, não tinha chuveiro, cara. A água, ela saía de um buraco na parede, que vinha com um pouquinho de terra, um monte de coisa. Cara, eu tinha que tomar banho com aquilo. Eu lembro que quando eu falei numa reunião, pô, a gente precisa comprar o chuveiro. Ô, é o de sede açúcar. Olha o que que você tem que ouvir. Olha o desaforo que você, raio que você tem que ouvir dentro dessa corporação. Aí você mesmo da igreja tá me ouvindo aqui, não, mas os missionários tem que sofrer mesmo. Você tem certeza? Põe a mão na consciência e vê se é isso mesmo que tem que acontecer. É isso. Aí vem falar, pra eles fazerem, pra os missionários fazerem um fundo de reserva. pra eles pegarem aquela, aquela mesada de fome e ainda tirar uma parte. Por quê? Vocês sabem pra que que serve isso aí? Se eles ficarem doentes, eles têm que pagar. Precisa comprar um remédio, eles pagam do fundo que eles têm que tirar já dessa mesada. Os relatos que eu falei, que eu já ouvi de pessoas que sofreram com essa regra, é que sofreram de verdade. Precisavam, às vezes, ah, tô com dor no joelho, precisava ver, pode me levar no médico. Mas você tem fundo de reserva? Você guardou? E o missionário, a missionária fala que não conseguiu guardar o fundo de reserva, porque ele usou pra comer. Ainda fica, ainda não, mas ô louco, você não tá cumprindo a regra da missão, como é que você vai receber as bênçãos? Sabe o que que falam ainda? Ah, você tá com o joelho machucado aí, porque você não guardou o fundo de reserva, e as regras tem que ser cumpridas, talvez você não estaria com essa dor. As bênçãos estariam sobre o seu joelho aí, que tá doendo, por exemplo. Tem certeza? Você mesmo da igreja, você tem certeza que tinha que ser desse jeito? Fundo de reserva. Meu pai do céu. Tá vendo? Isso aí que tem lá na missão. Muitos lugares são assim. Eu lembro que eu precisei na missão, eu tava com grandes problemas de visão. Tô enxergando, tô enxergando, eu não sei se era muito sol, como acabou mexendo. Eu precisava de um tratamento, ou pelo menos uma investigação, quanto a, sei lá, um oftalmologista. Eu concordo que não foi tão parto quanto deveria ser, quanto eu vejo por aí sendo, né? Falei, liguei o presidente, eu preciso, preciso, quando você estiver aqui, a gente conversa, ele falou. Aí eu lembro que um determinado, não, beleza, daqui a dois meses tem uma reunião lá na cidade, o presidente fica lá no escritório. Vou tentar falar com ele, aí deu dois meses, demorou também, pra chegar lá, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma médica aqui que é oftalmologista, e é da igreja, vou te levar lá. Aí levou, ela deu uma olhada, passou um negocinho. Mas foi um parto também, né? Deveria ser na hora. Aí por isso que eu falo, eu contei aqui uma experiência pra vocês, que eu e meu companheiro, a gente tava com tanta fome no domingo, e a gente não, na verdade, era um domingo, e a gente tava voltando pra casa, e depois do dia inteiro de trabalho, sei lá, voltando pra casa nove horas da noite, sei lá, e a gente tava com fome, porque aquele dia não tinha dado, não tinha dado certo o almoço, na casa de uma irmã, que a gente tinha que dar o almoço pra gente, ela não teve que sair, sei lá o que aconteceu. Olha a visão. Eu queria que vocês pegassem essa visão, eu contei já no podcast, só tô retratando um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como é que é isso aí. Nós estávamos com tanta fome, umas duas horas da tarde, a gente não tinha dinheiro nenhum, e mesmo se a gente tivesse, era domingo, não pode comprar domingo, na igreja mórmula, lá não pode comprar domingo. Aí você fala, e agora? E agora? Olha a visão, eu queria que vocês visualizassem isso, eu e meu companheiro numa calçada, quando a gente achou um pé, com umas frutinhas, que eu não me lembro o nome agora. É uma frutinha amarela, e eu lembro que a gente parou, eu nunca mais vi, acho que naquela região só que tinha. E a gente comeu lá, lembra que a gente perguntou pro menininho da rua, isso aqui pode comer? Não, isso aí é uma fruta, não sei o que pode comer. Aí a gente ficou comendo aquilo lá, uma frutinha que a gente encontrou na rua, que a gente não tinha, desde cedo, a gente não tinha comido nada. Aí eu lembro que, não sei lá, comi uns 20 negocinhos daquela árvore, não sei nem o que que era. e é complicado. Aí trabalhamos mais um pouco naquele dia, e quando a gente voltou pra casa, nove, nove e pouco, igual eu tava falando pra vocês, da noite, nós estávamos cansados, com fome, deu dor de cabeça, mas sem comer, você sabe que isso dá nada no corpo, né? E a gente, nossa, e agora? É só água, né? Porque a água a gente achava em algum lugar, quando a gente ensinava alguém, batia na porta, dá um copinho de água pra gente. Eu lembro, eu contei, eu só vou recapitular rapidinho, pra quem não ouviu esse episódio, tá? A gente chegou na nossa casa, a gente tava morrendo de fome. Era domingo, não tínhamos dinheiro pra nada, a mesada já tinha acabado, porque a gente tinha usado pra comer. E ainda não deu. Eu lembro que eu e meu companheiro, olhamos um pro outro, falou assim, ó, sei lá, a gente vai conseguir, vamos ter que comer. E mesmo sendo domingo, a gente fuçou naquela casa, inteira que a gente morava. Olhando embaixo dos móveis, cama, todo lugar pra procurar, ver se achava moedinhas, cara. Olha a vida, olha a vida, hein? Moedinhas, moedinhas. A gente foi achando, catando, abrindo todas as malas, ver se um dia a gente deixou cair e tal. Juntamos a moedinha, as moedinhas que a gente foi achando, e eu não lembro o valor. Seria, vou dar um exemplo pra você, tipo um real, somando tudo. Mais ou menos isso. Eu lembro que o valor, a gente olhou e falou assim, dá pra comprar um pacote de bolacha recheada. É mais barato, tinha aquela vagabunda. Aí a gente lembrou, pô, tem uma vendinha que fica aberta um pouco mais tarde, é uma vendinha, e era domingo. Aí eu lembro que o meu companheiro olhou pra mim, é domingo, e agora? Eu falei assim, cara, vamos, é fome. e a gente foi. E a gente foi, comprou aquela bolacha. A gente veio segurando aquela bolacha, sabe? Tão forte na mão, assim, até chegar na nossa casa, que a gente não queria comer na rua. É inexplicável. É inexplicável. Quando a gente chegou, a gente pegou aquele pacote de bolacha, a gente cortou no meio, certinho, e falou, cara, metade pra você, metade pra mim. Eu nem sei se deu um minuto ou comendo aquelas bolacha, porque tão rápido que a gente comeu. Nutricionistas de plantão não vão ficar bravos com a gente. É o que a gente tinha. E a gente comeu daquele jeito. É isso. Aí tem algumas missões que forçam isso. Não, você tem que ter um fundo de reserva pra você ficar mendigando. Tem missionários que às vezes faltam dinheiro pra comida de verdade. Ó, presidente, liga pra ele, precisava de dinheiro. Mas seu fundo de reserva, você precisa usar. Agora vê com o seu companheiro. Eu já, eu sei que isso aconteceu já. Já contaram isso pra mim, já falaram, relataram. Eu fui pedir o meu, ah, você não guardou seu fundo de reserva? Vê com o seu companheiro, depois você paga ele. E aí? E aí? Mereciam ou não mereciam um cartão pra eles poderem comer dado pela empresa, fornecido pela empresa pra eles comerem o que eles quiserem ou precisarem pra rua? moradia decente, eles precisariam. Plano de saúde, a gente falou uma vez que deveria ter um plano de saúde no bolso. Ah, tem que ficar ligando pra ver se um dia o presidente vai passar perto. Não, vai até o médico que tiver mais perto. meu plano de saúde é esse porque eu trabalho pra esse raio dessa corporação bem dizer 24 horas por dia porque você só para pra dormir. Muitas vezes com fome, dor de cabeça e com um monte de problema porque você tá ensinando as pessoas, as pessoas relatam os problemas delas, sua cabeça fica cheia, você não come direito e um monte de coisa. Ah não, mas são jovens, são jovens. É isso aí. É complicado falar sobre essas coisas, não é? Porque dói um pouco. E muita gente que tá me ouvindo aqui, eu sei que às vezes passou por algo semelhante e eu queria que você comentasse aqui pras pessoas verem, olha só e tal e comentar também no seu comentário ali. Faz isso no YouTube. Ah, tô no Spotify, vai até o YouTube, ele comenta, todo mundo vai gostar de ver o seu comentário pra mostrar que essas coisas tem mesmo. E é isso. É o jeito que a corporação Mormon trata seus vendedores. É isso. Pra ainda voltar e tentar achar histórias que foram boas e contar. e ainda fica aquela superstição eu tenho que sofrer porque os missionários sentem isso. Não, eu tenho que sofrer aqui mesmo porque eu tô trabalhando pra Cristo, sei lá, e tem aquele negócio não, minha esposa vai ser mais bonita se eu sofrer. Quantas vezes o cara tem essas lendas na missão? Ah, minha esposa vai ser mais bonita se eu sofrer mais. As sisters, ah, meu marido vai ser mais bonito meu esposo se eu sofrer mais. Não, temos que fazer. Os missionários passam por tudo isso porque eles fazem por amor a Cristo e amor por eles. e amor por eles. Cristo já abençoou bastante a corporação com tanto dinheiro que elas têm, não é verdade? E até aquela investigação de 100 bilhões que sabe sei lá onde vai dar isso. fundo de reserva para os missionários fazerem. Fundo de reserva da missão. Esse fundo de reserva dos missionários é uma piada, é uma piada. Falaram que ainda tem isso aí em muitas missões aí. Isso é uma piada. Piada. O que vocês querem fazer com os missionários? Já usa pra tudo. A vida inteira a igreja é dona da vida de todo mundo. Porque o que ela falar você vai fazer, você vai seguir, você vai cumprir, você vai usar seus tempos. Vamos usar a linguagem mórmon? Você vai usar seus tempos, talentos, bens e o raio que o parto pra igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E ela ainda tratar você num momento que você para, parou a sua vida. Opa, minha vida estacionou pra igreja. Agora eu sou da igreja 100%. Você vai e trabalha pra ela pra não ter o suporte necessário. Pra você um dia parar embaixo de uma árvore e começar a comer uma frutinha que eu não lembro o nome porque você não tinha dinheiro pra comer mais. Que te dava uma mesada de fome pra você comer. Pra você chegar numa casa cair nos pedaços, eu espero que não seja mais assim como era antes em muitos lugares, uma casa cair nos pedaços. Você olhava pra um lado tinha um rato comendo seu sapato. E aí? Quando choveu, eu lembro até hoje, quando choveu, começou a pingar bem na minha orelha. Eu lembro que eu acordei e todo mundo e falei, ah, rastei um pouquinho a cama. Dá pra fazer o quê? O que eu ia fazer? Fala pra mim. É complicado. É complicado. Mas tem coisas que precisam ser ditas e essa é uma delas e vamos falar. E cada vez mais. Aqui é uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. E aí? Legenda por Sônia Ruberti